Música Ai que lindas que elas vão, ai que lindas que elas são, é mais bela que a princesa Sou a forma é um país, quem quiser ser mais feliz, sou mais bela que a princesa Ai que lindas que elas vão, ai que lindas que elas são, é mais bela que a princesa Sou a forma é um país, quem quiser ser mais feliz, sou mais bela que a princesa Sou a forma é um país, quem quiser ser mais feliz, sou mais bela que a princesa Música Música Já foi um ano de emprego, não cheguei à conclusão Eu aqui no meu Deus, aqui no meu Deus, estou a dar meu coração É que lindas que elas são, é mais bela que a princesa Toda a noite eu sou entendida, toda a noite eu sou entendida, todo o amor não vai atrás Toda a noite eu sou entendida, toda a noite eu sou entendida, todo o amor não vai atrás É que lindas que elas vão, ai que lindas que elas são, é mais bela que a princesa É que lindas que elas são, é mais bela que a princesa Sou a forma é um país, quem quiser ser mais bela que a princesa Só o povo não é o país, quem quer dentro mais foi o que é mais velho que me entenda. O povo não é o país, quem quer dentro mais foi o que é mais velho que me entenda. O povo não é o país, quem quer dentro mais foi o que é mais velho que me entenda. Continuem a divertir-se que eu divirto-me também, muito obrigado por terem vindo. Cantigas bem conhecidas de todos vós, cantigas da música portuguesa, sucessos autênticos da música portuguesa. Cantigas bem conhecidas de todos vós, cantigas da música portuguesa, sucessos autênticos da música portuguesa. Cantigas bem conhecidas de todos vós, cantigas da música portuguesa, sucessos autênticos da música portuguesa. Cantigas bem conhecidas de todos vós, cantigas da música portuguesa, sucessos autênticos da música portuguesa. Cantigas bem conhecidas de todos vós, cantigas da música portuguesa, sucessos autênticos da música portuguesa. Cantigas bem conhecidas de todos vós, cantigas de todos vós, cantigas da música portuguesa. O amor tornei de todos Levando a minha general Fico pintando Eu só tornei-te o grato Se vou compor em mão na praia Eu te fujo casa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado